Fala galera da IBTV, do Goro na área, estamos aqui na nossa casa, na nossa mansão Maromba e vamos contar a história, além de contar a história, trazer para o canal um projeto nunca foi feito um 120 dias com alguém que, uma menina, nunca foi feito 120 dias com a pessoa que passou por uma situação difícil, onde ela era atleta, vivia uma vida de atleta, não necessariamente era uma campeã brasileira, uma campeã olímpia, mas eu conheci a Maju, ela era uma pessoa extremamente bitolada nisso aqui ó, vou, sei lá, estou falando da sua história, troca e começa a falar, ali ó, arroz, frango e vivia uma vida de atleta, era 5 horas da manhã, trocando ideia com ela, ela estava na bike, 5 horas da manhã, ela estava na esteira, então, ela passou por uma situação onde ela largou tudo, parou de treinar em dois meses, meus 20 quilos, né, então ela transformou, eu particularmente, visando shape e beleza, eu achava que ela era, ela pode deixar as fotos aí, bem mais bonita, magrela, né, mas não é só beleza, a cabeça, então a gente vai entender o que aconteceu e vamos iniciar esse projeto com ela a partir de hoje, eu não tenho mais ideia, então 120 dias para não mudar de vida, tá afirmado, 120 dias com uma mulher e 120 dias para mostrar que depressão é algo sério, depressão é algo difícil, depressão é algo que depende muito mais da pessoa do que o meio exterior, não tem cura, não tem como se toma um remedinho e eu melhorei, então vamos ver a história da Maju e vamos para cima, então galera, estamos aqui com a Maju, né, uma pessoa que curso Educação Física, ela gosta de treinar muito mais que muito atleta, né, que se diz atleta, seguia, seguia ou segue? Seguia, né, uma dieta aí? Seguia, é. E vai voltar hoje, você sabia disso já? Sabia. E é o seguinte, eu vim aqui para te propor, primeiro explica resumidamente porque saiu um vídeo no meu canal, né, não sei se você acompanhou, explicando a história dela, mas eu vou resumir para ficar uma parada mais... É, quem quiser, assiste no canal do Tog. É. Maju, assistia quantos quilos antes? Uns 50 quilos. Sempre editor, entende só agora, pai, sempre motivacional aqui, põe uma musiquinha, pá. Não é música editor, né, agora tem edição essa parada aí, está tendo um investimento. Então essa Maju, quantos anos? 22. 22 anos, atleta, considerada atleta, pô, treina... você está treinando aqui normalmente agora? Treinei esse dia que eu cheguei aqui. Caraca, a situação, ouvir isso de você hoje, antigamente não existia essa palavra, treinei aqui, qualquer jeito. Não. Era viciada, bitolada, galera, realmente. Treinava duas vezes por dia cardio, chegava a ser chato. Você chegou a perder a amizade por causa de... Lógico, eu não saía de casa. É vocês meus amigos, porque eu só vivia para aquilo. Só vivia para aquilo, mano, bitoladona. Então eu estou trazendo uma história real, não é uma história de mentira, não é uma novela. É uma história real da Maju. Largou tudo, eu lembro, eu fui visitar ela na casa da Moana. Era... Tem horário para treinar, tem horário para isso, para aqui. Tem horário para dormir, para comer, para treinar. Eu tinha uma rotina muito certinha, eu não sei daquela rotina por nada. Dá para mostrar como é que está o shape atual aí? Mostra. Hoje... Tu se sente constrangida a hora que fala, pô, mostra o shape aí? Muito. Porque era biquíni, né? E assim, eu fui muito maguinho. O Saga me conheceu como eu vou dar atleta ainda. Eu engordei. Ainda não, eu estou é atleta, pô. Estou passando por uma fase que todo mundo passa aí, às vezes. Ou é a fase normal de uma pessoa, né? Deixa eu ver esse shape aí. Hoje você está no auge da sua... Ah, eu nunca fiquei assim. Nunca cheguei nesse peso. Eu aguardei 20 quilos. Pode virar aí. E você quer voltar ao shape que era antes? Sim, eu não quero o shape de competição, assim. Mas eu queria voltar a me sentir bem com o meu corpo, sabe? Emagrecer uns 20 quilos para mim. Porque eu subia, na real, com uns 45 quilos. Normalmente eu ficava com uns 50 quilos, assim. Que é um corpo que eu gosto, que eu me sinto bem. Mas agora a minha estima está um lixo. Eu quero mudar. Bora mudar isso aí. Galera, o shape da Maju é um shape normal para uma mulher, sabe? Tipo, se você olhar na rua aí, seu shape é normal. Passar é normal pela... Qualquer rolê está de boa, né? Agora, visando fitness, visando... Funcionamento. Está totalmente errado isso aí. É. Meu BF está bem alto. Nossa, eu tinha o BF super baixo. Muito baixo. A gente vai ver as fotos aí na edição, os treinos também, os vídeos. Estas estão mostroUh 나오ando comigo. Nos depresos de graça de page tips... É um vídeo acho que qualquer coisa... Tem muito bem alto pelo imaginário... Él sabe que ele tá regalando. Tem muito boa coisa até me 123. Tem muito mais atenção. Tem muito lados fazendo isso aí. E muito często dá praال se Se inscreva no canal. 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 Então, é isso aí. Deixa o like, comenta, deixa a sua opinião. 120 dias pra mostrar que todo mundo pode. 120 dias pra vencer a depressão. 120 dias pra mudar de vida. Deixa o like aí.